Cessando a compulsão, a pressão dele vai para a medicina. Tem que levar para médico, trabalhar e clicar em observação. Não sei se existe esse caso aí, mas se existir, pessoal, é só controlar aqui então, tá? Aqui, tirar, aí volta ali, aguarda e vai cessar. Não há nada que se possa pegar, querer tirar ele e segurar ele. Vai lecionar mais aí. Obrigado.